Eu quero deixar que vocês entendam, quando eu falo que a gente precisa fazer Botox, eu não me refiro em aplicar Botox aqui na região da sobrancelha. Não é isso que eu estou me referindo, né? Quando eu falo em fazer Botox, a gente tem que pensar na dinâmica muscular do paciente. Então, esse músculo aqui, ele puxa a nossa sobrancelha para cima, certo? Então, quando eu ergo minha sobrancelha, quem está erguendo é esse músculo aqui, o frontal. E o músculo da região dos olhos, ele tem um movimento de esfíncter, então ele faz isso aqui, ó. Então, quando eu fecho meu olho, ele puxa tudo isso aqui para baixo, tá? Para o centro do olho, na verdade. Então, por isso que as ruguinhas aqui, quando a gente sorrir, elas formam um raio de sol. Mas, então, ela vai puxar a cauda da sobrancelha para baixo. E, quando eu fico bravo, também esse músculo vai puxar aqui para baixo o depressor do supercílio, tá? Então, quando eu penso em fazer Botox para subir a sobrancelha dela e diminuir o peso em cima do olho, eu preciso paralisar as fibras desse músculo mais aqui no meio e deixar essa parte que puxa para cima funcionando. Eu preciso paralisar a ruga de brava e essa parte que puxa a sobrancelha para baixo, para deixar só essa que puxa para cima funcionando. E preciso paralisar com Botox toda essa região aqui, principalmente nessa cauda aqui da sobrancelha, para que o músculo não puxe para baixo. Então, o único vetor de força que eu vou ter sobrando vai ser esse aqui, ó, que é o que puxa a sobrancelha para cima. Então, quando eu falo em aplicar Botox, gente, não é aplicar Botox na sobrancelha para ela subir. É fazer todo esse jogo de mecânica para permitir que só sobe isso aqui, a testa, o músculo que puxa o cantinho da sobrancelha para cima funcionando, o resto todo mundo paralisado, para que efetivamente essa sobrancelha suba.